Bem-vindos a Curitiba, a cidade modelo. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. E se você gostar do vídeo de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E vem comigo conhecer Curitiba, que é a capital do Paraná, um dos três estados que compõem a região sul do Brasil. A história de Curitiba começa com os tropeiros que eram condutores de gado que circulavam entre Viamão, no Rio Grande do Sul, e a feira de Sorocaba, em São Paulo. O longo caminho fazia com que os tropeiros fizessem invernadas, à espera do fim dos invernos rigorosos em fazendas como as localizadas nos campos de Curitiba. Aos tropeiros se devem costumes como o fogo de chão para assar a carne e contar causos, a fala escandida, o sotaque leite quente, o chimarrão, o uso de ponchas de lã, a abertura de caminhos e a formação de povoados. Não há exatamente uma data para o ano em que, precisamente, foi fundado o núcleo Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, primeiro nome de Curitiba. No entanto, considerando os registros existentes, é aceito o ano de 1661 como data oficial da criação do núcleo. A fundação de Curitiba foi em 29 de março de 1693. E hoje, com 1.963.726 habitantes, é o município mais populoso do Paraná e da região sul, além de ser o oitavo do país, segundo o IBGE, de 2021. Alguns apelidos carinhosos dessa cidade são Cidade Sorriso, Cidade Modelo, Cidade Ecológica do Brasil e Capital das Araucárias. Quem nasce nessa linda cidade é o Curitibano. Outra fase da história dessa bela cidade foi a chegada dos imigrantes europeus e de outros continentes ao longo do século XX, que deram nova conotação ao cotidiano de Curitiba. No século XVII, sua principal atividade econômica era a mineração, aliada à agricultura de subexistência. O ciclo seguinte, que perdurou pelos séculos XVIII e XIX, foi o da atividade tropeira, derivada da pecuária. Já no século XX, a cidade enfrentou, especialmente nos anos de 1970, a urbanização acelerada, em grande parte provocada pelas migrações do campo, oriundos da substituição da mão de obra agrícola pelas máquinas. A principal fonte econômica está centrada no setor terciário, com seus diversos segmentos de comércio e prestação de serviços de várias áreas, como na educação e saúde. Parcialmente, a grande riqueza econômica de Curitiba se deve à população de mais de 3 milhões de habitantes, se for considerada a sua região metropolitana. A URB se destaca por ter a economia mais forte do sul do país. Isso conta o trabalho de exportação das mais de 900 fábricas instaladas no bairro da cidade industrial. Ademais, foi eleita várias vezes como a melhor cidade brasileira para negócios. Além disso, a capital paranaense concentra a maior porção da estrutura governamental e de atendimentos públicos do Estado e cedia importantes empresas nas atividades de comércio, serviços e financeiro. Com um parque industrial de 43 milhões de metros quadrados, a região metropolitana de Curitiba atraiu grandes empresas. Essa progressiva indústria e a enorme rede de vias de transporte de Curitiba facilitaram um grande fluxo do comércio da cidade, que conta com vários shopping centers, grandes e modernos, como vocês podem ver. E, como vocês sabem, esses empreendimentos revelam a dimensão econômica de uma cidade. Que prédios lindos! Na educação, Curitiba destaca-se como o Polo Educacional do Paraná. Essas que vocês estão vendo são algumas de suas principais universidades. E, na saúde, a cidade conta com vários hospitais públicos e privados que atendem a toda a sua população, além das cidades circunvizinhas. Nos transportes, Curitiba conta com um moderno sistema de transporte público que funciona com um sofisticado sistema chamado VLP e RIT. E, claro, Curitiba tem uma grande rodoviária que liga a cidade a diversas outras cidades do interior do Estado e de todo o Brasil. O acesso aéreo a Curitiba se dá pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado no município de São José dos Pinhais. Este é o principal terminal aeroviário internacional da região sul do Brasil. Entretanto, Curitiba possui ainda outro aeroporto, o Aeroporto de Bacaquere, localizado no bairro Homônimo, que não recebe voos comerciais, apenas aeronaves particulares e de transporte executivo. Nele se encontra o Centro de Comandos do Tráfego Aéreo Brasileiro e o Sindacta 2, responsável pelo trânsito de aviões da região centro-sul do país. Olha que importância, hein? Curitiba não tem praias ou grandes rios e lagos, porém, conta com um grande contingente para o chamado turismo cultural. Na cidade você pode conhecer a sede da Fundação Cultural de Curitiba, esse prédio conhecido como Moinho Rebouças, Museu Metropolitano de Arte de Curitiba, olha que show! O Conservatório de Música Popular Brasileira, o Memorial de Curitiba e muitos outros centros culturais que são de encher os olhos como esse que a gente está vendo agora. Que lindas edificações, parabéns povo de Curitiba, que show de cidade! Em Curitiba há alguns festivais anuais também, alguns deles são diretamente dedicados às artes, como o Festival de Teatro de Curitiba e a Oficina de Música de Curitiba. Curitiba está à disposição de uma grande quantidade de museus, valendo destacar o Museu Paranaense, o Mon que se dedica à pintura, da imagem, do som, cinema e fotografia e muitos outros. Olha que coisa mais linda, hein? Que riqueza essa cidade! O Centro Cultural Passo da Liberdade fica localizado em um edifício com detalhes neoclássicos e de desenhos arte nouveau. No centro de Curitiba está localizada a maior biblioteca pública do estado e da região sul do país, a Biblioteca do Paraná. E tudo isso que vocês estão vendo é só uma parte de tudo que Curitiba tem a oferecer com sua arte e cultura. Essas são tão fortes na cidade que não poderíamos deixar de falar do famoso Jardim Botânico da cidade, um ícone da capital paranaense. Que show de imagem! Que linda cidade é Curitiba, hein? Do sul ao norte, o Brasil nos encanta com suas cidades lindíssimas, como Curitiba e seu ar de modernidade. Eu amo meu país e que cidade surpreendente, hein? Uma metrópole Curitiba, uma metrópole radiante e que encanta a todos que olham para ela. Uma cidade exemplar e que, como a maioria de nossas gigantes cidades, enfrenta agora o desafio de grande metrópole que é, onde a questão urbana é repensada sob sua humanização de que a cidade é primordial de quem nela vive. Seu povo, um admirável cadinho que reúne estrangeiros de todas as partes do mundo e brasileiros de todos os recantos, ensina no dia a dia a arte do encontro e da convivência. Curitiba renasce a cada dia com a esperança e o trabalho nas veias, como nas alvoradas de seus pioneiros. E se você está curtindo essa cidade maravilhosa e ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e vem comigo conhecer as belas cidades do nosso gigante país. Um grande abraço a todos os inscritos e deixo vocês com essas imagens lindas de Curitiba, a cidade modelo. Olha que show de imagens! Até mais pessoal, até a próxima cidade maravilhosa do nosso lindo Brasil! Tchau pessoal!